Em nenhum outro lugar do mundo há tanta água como no Brasil. 12% de toda a água doce superficial de rio do planeta estão aqui. Mas essa abundância se concentra na região norte do país, mais precisamente na bacia do rio Amazonas, onde vivem apenas 7% da população brasileira. Nas demais regiões, a situação não é nada confortável. Para piorar a situação, a Agência Nacional de Águas alerta. Se não forem investidos 22 bilhões de reais até 2015 na proteção de nascentes e mananciais e em melhorias nas redes de distribuição, poderá haver problemas de abastecimento em mais da metade dos municípios brasileiros. Como evitar o pior cenário? O Cidades e Soluções de hoje vai mostrar exemplos que nós escolhemos de gestão eficiente de água na agricultura, na indústria e na cidade. Vale a pena conferir. Um oásis em pleno semiárido nordestino. O verde chama a atenção nesta, que é uma das regiões mais secas do Brasil. Aqui é difícil chover, porém toda esta área se mantém fértil e produzindo graças à água que vem do lago de Sobradinho, na Bahia, um dos reservatórios do rio São Francisco, e que chega na forma de irrigação. Um recurso administrado por um distrito, uma espécie de condomínio, onde cada produtor rural possui a sua terra e pode usufruir deste bem. O distrito de irrigação Nilo Coelho é um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do Vale do São Francisco. É nele que é realizada a principal atividade econômica da região, a fruticultura. Os maiores cultivos são os de manga, uva, goiaba, banana e coco, que geram uma renda anual de mais de 800 milhões de reais, com a produção para venda no mercado interno e principalmente para a exportação. Uma revolução no Sertão Seco, que teve seu início nos anos 80. O distrito é dotado de um sistema de controle por telemetria e faz com que a gente consiga fazer a gestão do funcionamento da entrega da água. Nós temos hoje 39 estações de movilhamento espalhadas ao longo desses 23 mil hectares e, num passado não muito longínquo, essas estações de movilhamento, todas elas eram operadas por sistema manual, por um funcionário. Atualmente, o distrito tem 2.300 produtores em 22.500 hectares, uma área onde seria possível construir quase 66 central parques, iguaizinhos aos de Nova Iorque. É desta sala que é feito todo o controle operacional e eletrônico do distrito. Utilizando computadores, é possível fazer um monitoramento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Por aqui você consegue, então, enxergar todo o desenho do percurso do nosso canal. Ao longo desse trecho, nós temos 5 reservatórios para controle, sobretudo de níveis mais econômicos de energia elétrica, porque a gente consegue fazer a reservação desse volume de água para bombeamento nos horários mais baratos, mais economicamente viáveis. Canais como este cortam toda a extensão do distrito. É por eles que a água é transportada até os lotes de plantação. Toda esta construção aqui foi feita de concreto. O material evita qualquer tipo de vazamento e, consequentemente, que a água se perca no solo. Toda esta estrutura gera um custo de manutenção, de energia elétrica e, claro, de abastecimento. O distrito cobra ao produtor uma tarifa chamada K2. Essa tarifa é dividida em dois componentes. O componente fixo e o componente variável. O componente fixo é o rateio que é feito de todas as despesas que o distrito tem para o custeio de funcionários, encargos, despesas com manutenção eletromecânica das estações de bambunhamento, despesas para realizar as correções de estradas, enfim, tudo aquilo que é necessário para fazer com que haja o funcionamento adequado da água. Custo variável é o rateio que é feito para a despesa de energia elétrica naturalmente para o funcionamento das estações. Fazendo o cálculo da evolução da eficiência de fornecimento de água no distrito, vemos que em 1997, quando só existiam 11.500 hectares irrigados, o volume anual de bambunhamento era de 203 bilhões de litros de água, uma relação média de 17 milhões de litros por hectare. Em 2013, com 22.800 hectares irrigados, o volume anual está previsto em 320 bilhões de litros, uma média de 14 milhões de litros por hectare. Nestes 16 anos, houve uma queda nesta média, e ela foi de mais de 20%. Na fazenda de Seu Josival, encontramos um ótimo exemplo do bom uso da tecnologia de irrigação direcionada para a economia de água. Nos 30 hectares de terra que possui, o produtor planta manga e uvas. Quando começou o cultivo há 26 anos, ele usava um tipo de canhão que dispensava grande parte da água. Em 1992, ele decidiu mudar todo o sistema. Por duas questões. Uma é uma razão, assim, agronômica, para que você racionalize o volume de água, quer dizer, atender o que a planta precisa e ter certeza de que está atendendo o que a planta precisa. E a outra é a economia, você não está botando água demais, né, e gastando muito dinheiro. Com isso, você está melhorando a produção. É a razão econômica. Agora, a manga recebe água por microaspersores. São seis horas de irrigação por dia. As uvas também recebem água durante este mesmo tempo. Mas o sistema é ainda mais econômico. É o gotejamento. O sistema de gotejamento funciona da seguinte forma. Um cano simples como este, de plástico mesmo, e cheio de furinhos, é instalado ao longo do parreiral. Só com a pressão da abertura dos registros da tubulação, a água consegue percorrer todo o encanamento. A partir daí, é a gravidade que entra em ação, fazendo com que os pingos caiam diretamente na terra. O som e o cheiro que fica fazem lembrar a chuva. É muito difícil você encontrar um sistema de administração que seja mais interessante para nós produtores do que o condomínio. Quer dizer, ele ser administrado por nós mesmos. O sistema que a gente usava aqui era de baixa eficiência. A gente saiu de 60% a 65% de eficiência para 95%. É uma economia fantástica.